Eu não sou um cara rico, meu, não me assalta, meu, não nasci em berço de ouro, meu, sou um puta batalhador, meu, sei que você tá na tua correria, meu. Tá bom, meu irmão, você é chato pra cacete, vou te assaltar não, rapaz. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Meu, posso te considerar, meu amigo? Beleza! 3, 2, 1, go!